Oi, muito prazer. Esta web foi construída com muitas mãos, com muito carinho, com muitos desafios, mas com muita coisa positiva. Chuva de bênção para todos nós. É, Solange é a nossa coordenadora estadual, saúde do adolescente, né? Então, como vocês veem, a gente tem aqui nesta sala várias políticas, que são políticas importantíssimas, políticas transversais, e hoje nós vamos ter a riqueza de ouvir a voz dos adolescentes, né? Esses adolescentes como protagonistas das políticas que serão planejadas, das ações que serão planejadas para elas. E temos como mediadora dessa conversa, né? Nós temos a honra de ter Betinha, nossa parceira, é viatra, com experiência larguíssima nas questões de saúde da população adolescente. E aí, nós vamos ficar aqui na sala, escutando, e vamos ficar à disposição. Mas eu quero que fique claro que a conversa mesmo vai ser dos adolescentes, tendo Betinha como mediadora, tá? Tá? Então, beijo, um bom dia para todo mundo, e vamos nos enriquecer com este momento. Bom dia. Bom dia. Pode começar, Betinha. Seu microfone, acho que está desligado. Tá, não. Tá aberto, Betinha. Posso falar, gente? A gente vai esperar a Juliana falar. Bom, pessoal, bom dia. Muito obrigada por esta oportunidade única, histórica, é um marco histórico, onde nós vamos, nós adultos, vamos ter a honra de escutar o mundo adolescente pelo próprio adolescente. Eu sou, de fato, uma pessoa que convivo muito com adolescente há muitos anos já na minha profissão. Eu sou médica, pediatra, com especialização em medicina de adolescente e psicoterapeuta de base psicanalítica. Mas hoje, o foco vai sair dos profissionais e vai para as pessoas de quem a gente cuida, o que é muito importante. Mas antes da gente fazer essa apresentação, eu vou, como uma forma de introduzir, vou apresentar apenas algumas questões. O nosso tema vai ser desafio à vida na atualidade, perspectiva de jovens e adolescentes, e a gente vai fazer uma apresentação de jovens. Lembro que os adolescentes são pessoas que estão passando por uma fase especial, onde tem a busca de nova identidade, o desenvolvimento e a descoberta de uma sexualidade, tanto na questão de identidade de gênero, que já vem desde a infância, não começa agora. Na adolescência é algo que começa muito cedo, se expressa até nos primeiros dois anos, três anos de vida, e vem ao longo da vida. E a questão de orientação afetiva, que começa, sim, a partir do momento em que os adolescentes começam a se relacionar com outras pessoas. Os adolescentes estão em busca de um lugar no mundo e a ocupação do mercado do trabalho. E por isso a gente diz que o adolescente passa por perdas, as perdas simbólicas, por exemplo, do mundo infantil para o mundo adolescente e depois juvenil, e também a busca de um espaço que tinham com uma pessoa que era um membro infantil na família, e passa a ser uma pessoa com desejos próprios, diferentes dos pais, o que muitas vezes é estranhado pela própria família. Continuando, a gente sabe que esse desenvolvimento psicossocial ficou um pouco assim em cima, mas eu vou dizer para vocês, que é importante a gente saber que as pesquisas mostram as dificuldades que adolescentes estão passando no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não é só aqui no Nordeste, nem só no Recife, mas os adolescentes são extremamente solidários. E nessa solidariedade, a gente também precisa saber como é que está o protagonismo juvenil. E aí a gente lembra que pode ser muito difícil manter essa vida de adolescente quando a comunicação é feita à distância, como é que fica a questão do amar, do querer estar perto, não poder, e principalmente para os adolescentes que são do grupo LGBTQIA+, que são pessoas que podem sofrer todo tipo de violência, indo desde a violência verbal, a violência pela não aceitação até a violência física, automotilações e até mesmo tentativas de morrer. Nosso cuidado, ele precisa ser integral. E nesse cuidado integral, a gente precisa lembrar que existe saúde mental, mas que a gente não pode sentir como na pele do adolescente, só ele pode ter esse lugar de fala de adolescente. Mas também eu destaco que nessas muitas palavras que a gente está usando durante a pandemia, se destaca uma que eu tenho muita, que tem muita força e em que eu acredito muito, que é a resiliência humana, a capacidade que o humano tem, as pessoas têm, especialmente os adolescentes que estão em plena criatividade, em plena descoberta de si, do mundo. E nós vamos dar a vez e a voz, não só as mãos, mas a vez e a voz aos adolescentes pernambucanos. De fato, tinham sido convidados cinco adolescentes, porém, presídios não puderam comparecer. Porém, nós temos a honra de chamar e dar a palavra a Maria Eduarda, que prefere ser chamada de Duda, assim como eu também, porque eu preciso ser chamada de Betinha mesmo. E aí eu vou passar a palavra para a gente conhecer quem é Duda e depois a gente fazer uma espécie de um bate e vem, perguntas e respostas e também perguntas para que a gente possa também responder aos questionamentos dos adolescentes aqui representados por Maria Eduarda Duda. Por você, Duda, a palavra. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar participando dessa web. e fico muito grata por poder ter a voz de estar aqui. Bem, eu sou militante contra o racismo, luto pelos direitos das crianças e dos adolescentes e faço parte da Escolente Conselho de Pernambuco, que é onde eu faço a minha maior atuação nessa área de militância. Trabalho para que os adolescentes, as crianças, tenham voz dentro da sociedade e que possamos ver o que elas acham assim como vocês estão fazendo comigo e com outros jovens que iriam vir a falar. E é uma gratidão imensa poder ter essa voz, porque acho que é o que a gente precisa. É como a gente for falar de tudo que envolve a gente e a gente às vezes não está dentro, não ser escutado. E nós, adolescentes e crianças, a gente precisa ser escutado, até porque é algo que nos envolve e que vai fazer com que a gente aja de acordo com as coisas que os adultos escolhem. Então, a gente vive em uma sociedade muito adultocêntrica, que tudo é o adulto que escolhe, tudo é... Eles decidem por nós. E eu vejo que isso está começando a mudar. Nós estamos passando a ser visto na sociedade como pessoas atuantes dentro dela, o que a gente não era visto antes, que veio o ECA, que faz com que a gente passe a ter esse jeito cada vez mais, de ter a liberdade de falar, de colocar a nossa opinião para jogo e fazer a diferença dentro do mundo, da forma que a gente acha que é certo. Está certo, Edu, então você já está apresentada, já está situada no seu lugar de fala, então vamos dar início um pouco a esse bate e vem para a gente mostrar para o mundo, para Pernambuco, para o mundo, para quem quiser conhecer um pouco desse seu mundo adolescente. Então vamos falar um pouquinho, não necessariamente só você, sua experiência individual, mas a experiência coletiva dos adolescentes que você percebe, os jovens também. Como está sendo conviver na família mediante essa questão de ter que ficar em casa por causa da pandemia? Como é que você percebe, como é que você sente a sua experiência e a de outros adolescentes também? não só no início, mas agora é uma situação muito complicada, primeiro porque a gente está se descobrindo como pessoas dentro da sociedade, assim como a senhora falou. Então, estar dentro de casa com um único ciclo de pessoas que a gente está desde pequeno e a gente vai crescendo e a gente sai da nossa realidade, da nossa escola, que a gente convive com pessoas da nossa idade, é muito complicado. Você, é como se você saísse do seu mundo com outros jovens e fosse entrar no seu mundo dentro da sua própria casa. Então, quando eu passo a conversar com amigos ou terceiros, assim, eles falam muito da convivência, né? Que fica complicado desde um certo ponto. O jovem, ele tem essa bipolaridade, né? mudanças de humor e tudo isso afeta psicologicamente, né? Eu não posso sair, eu não posso conversar com os meus amigos pessoalmente, é só online. Se minha internet cai, o mundo cai junto, eu me desespero. Então, é tudo isso, sabe? Quando a gente está dentro de casa, o que move o adolescente a ficar dentro de casa hoje é a internet. A gente percebe isso, sabe? E se a internet cai, aí o jovem, ele endoida, ele, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Se eu já fiz alguma coisa dentro de casa, não tenho mais para fazer nada. E é dessa forma, sabe? Ela até esquece que o mundo que a gente vive tem diversas outras coisas a ser admirada, né? O jovem, ele só trata, tipo, tecnologia, tecnologia, porque é algo que é muito focado hoje, sabe? É na tecnologia, como é que você vai se portar diante do trabalho futuramente, porque a tecnologia, ela vai estar envolvida nisso. Então, o jovem hoje, ele é movido pela tecnologia e dentro de casa não é diferente. Então, eu estou entendendo. Eu também sou louca por tecnologia, né? Então, realmente, eu me dou muito bem, eu acho que abre um mundo para a gente e é por ela que a gente hoje está aqui conversando também. mas assim, ao seu ver, na sua experiência, os adolescentes que não têm acesso à tecnologia como nós temos, como nós que estamos podendo conversar nesse momento, como é que você percebe que essas pessoas, os adolescentes estão lidando com isso, com essa dificuldade? Até assim, para estudar, para ver, contactar com seus amigos, para fazer reuniões virtuais, como é que você percebe isso na sua experiência, na sua vivência com outros adolescentes? Como eu sou do interior, é mais comum ter pessoas que não tenham internet, né? Então, assim, eu tenho vários colegas meus que quando eu ia na feira, fazia a feira em casa, eu encontrava e eu perguntava, e aí, o que é que está acontecendo? E eles falam dessa dificuldade por só terem acesso à internet dentro da escola quando estava com outros colegas e eles dizendo, né, que estavam muito tristes por não conseguir estudar, por não poder se socializar com o mundo, com outras pessoas e que eles estavam tendo problemas dentro de casa, com eles mesmos, por conta disso, dessa falta dessa tecnologia, de falta de convivência, de conversar com outros jovens, é muito complicado a gente se colocar no lugar do outro diante de uma coisa que é a nossa realidade hoje em dia, né, que é a tecnologia. E a gente só sente essa falta quando a gente não tem energia, quando a gente, a internet, o provedor, de repente, cai. Então, a gente, é nesses momentos que a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Nossa, e agora, o que é que eu vou fazer para estudar? Se eu só tenho a internet como meio, como é que essas crianças estão, esses adolescentes de ensino médio, como é que eles vão voltar agora, que vai voltar em outubro, se eles passaram seis meses sem aula? Então, é isso que eu fico pensando, sabe? Quando eles me questionam, Duda, como é que eu vou fazer? Eu vou perder o ano porque meus pais não têm condições para a internet. Eu perdi boa parte de tudo que eu queria dizer por conta da internet, por falta dela, né? Duda, nesse convívio com adolescentes que não têm acesso à tecnologia, que sentimentos você percebe? Que sentimentos ou eles falam para você por conta dessa dificuldade de acesso a uma boa linha de internet ou acesso ao que se pode ter de internet? Eles falam muito de angústia, de não conseguir se entrosar da mesma forma. Porque, principalmente os meninos, né? Que têm muita linguagem de jogos, de estar nesse mundo tecnológico dos jogos, e eles falam que eles não se sentem inclusos dentro do meio, justamente por não ter. Porque, se você chega na escola, todo mundo está falando de algum jogo, de algum acontecimento na internet que bombou, e essas pessoas, elas se sentem fora disso, por ela não ter tido acesso a essas coisas, a essas novidades que vêm acontecendo, a esses jogos. Então, eles ficam angustiados por não terem isso. Ficam tristes, se sentem isolados, esse sentimento de eu não pertenço a essas pessoas, eu não posso fazer amizade porque eu não tenho, sabe? Então, elas se isolam muito. Eu percebo que eles tentam, eles ficam se excluindo por achar que se eles forem disser que não joga ou que não tem internet, as pessoas vão ficar rindo, vão fazer chacotas. Então, eles têm esse medo. Então, a angústia é o que prevalece. Tá. E nessa conversa que eu estou compreendendo que há uma exclusão já desde antes da pandemia, porque não existia essa conexão com tecnologia de informática. E agora, na pandemia, essas pessoas que já não tinham antes, como é que você vê essa situação desses adolescentes? Meninas e meninos e menines. É bem complicado quando a gente vai observar. Eu não tenho contato com amigos meus, eu vejo a cada 15 dias quando eles vêm para a feira e eu fico muito triste porque são pessoas que se tivessem internet estariam fazendo a diferença em outros jovens por pequenos papos, mas eu vejo que são pessoas por não terem tecnologia, são pessoas que valorizam o pouco. O pouco que eu falo são coisas simples que hoje em dia nós não admiramos, que seja olhar para a mata e ver a beleza, que muitas vezes a gente tem não valoriza, o ar, tomar um banho de açude, aproveitar essas coisas pequenas. Então, eu acho que eles vivem coisas que a gente não vive por ter tecnologia. Então, por mais que eles sejam excluídos ou eles se excluem, eles vivem quando eles estão entre si, eles têm essa felicidade, a forma de ser feliz, de viver feliz da forma deles, mesmo sem ter essa tecnologia. e agora com a pandemia, esse viver mais natural, esse viver que a tecnologia às vezes afasta muito a gente. Na sua opinião, na sua experiência, a pandemia dificultou esse convivência, a convivência deles com a natureza, da forma que eles têm, bem peculiar de ter até o lazer. Você acha até que ponto você acha que a pandemia pode estar dificultando isso? Para quem mora em sítio, não muito, mas para quem é da cidade e não tem, é muito dificultoso ter essa interação por ter ficado dentro de casa, não poder conversar com outras pessoas. Então, é bem difícil, muitos entram em depressão, por conta disso, a gente sabe que é uma realidade muito grande da nossa da nossa jovem de hoje em dia, né? Essa é a depressão por não ter algo que todo mundo tem e eles sentem essa falta, é comum, né? E eles sempre pisam nessa tecla, eu não estou incluso no mundo, eu estou como se eu tivesse, o mundo tivesse aqui, eu tivesse aqui, sabe? Eles sempre falam isso, pelo menos os que eu convivo de uma forma geral, porque eu tenho bastantes amigos que são pessoas que não têm rede social, que moram em zonas rurais, né? Duda, você fez um gesto muito significativo, né? Os outros estão aqui e eu me sinto aqui, né? Assim, isso é uma coisa muito significativa, porque uma imagem mostra muito do que palavras nós às vezes não conseguem dizer. Como é que fica para essas pessoas que se sentem em degraus diferentes na sociedade e também com a vinda da pandemia, como é que fica o acesso à saúde? Na sua experiência, você que está no interior, que tem convívio com esses adolescentes que estão excluídos até por conta de não ter acesso à tecnologia, né? A TI. Como é que fica o acesso para a saúde? O que é que você tem percebido? O acesso à saúde, ele complicou mais até porque tudo veio voltado à doença da pandemia, né? Então, os poucos médicos que sobravam ir a cada duas semanas para ir nessas casas, ver como estão esses jovens, mas não era nada muito... Como é que eu posso usar a palavra, o termo? Muito complexo, muito completo, porque tem esse medo de eu vou para o postinho, mas e aí? Eu não sei como é que está a situação, então como é que eu vou fazer um pré-natal eu que sou do sítio? Então, aqui no interior, né? Houve muito esse medo das pessoas, das grávidas, do sítio, de chegar e assim, meu Deus, como é que eu vou fazer meu pré-natal no Rio se eu tenho medo dessas pessoas que estão atendendo lá ter ido para um hospital maior, ter tido contato, e aí, como é que eu fico? Tá, e os adolescentes do local onde você mora, com quem você convive, eles costumam ir para as consultas de revisão de saúde, existem médicos que saibam atuar com eles, acolher de uma forma de vida na integralidade de um ser que está em evolução? Os jovens, eles quase não vão ao médico, eles vão a cada dois anos, tipo, ah, eu estou me sentindo mal, eu estou passando mal, aí eu vou para o médico para saber o que eu tenho, caso contrário, não vão, não procuram psicólogo, para saber como está a saúde mental, não tem essa procura, porque não se tem essa prática de dizer assim, eu preciso estar bem comigo mesmo enquanto adolescente, eu preciso procurar isso, né, o jovem, ele quando vem dizer que ele precisa de uma ajuda médica, independente se for psicológico ou corporal, ele já está, já no final, se tiver uma doença no final do final, porque ele guarda aquilo, é como se ele dissesse assim, se minha mãe souber, vai fazer alguma coisa, eu não quero fazer essa tal coisa. Pois é, isso também é uma cultura muito que os adultos também têm, muitos adultos, eles só buscam ajuda com equipe de saúde, quando eles estão sentindo algo no corpo, e não percebe que estar bem na alma, estar bem com a espiritualidade no sentido mais amplo, também é um motivo de se procurar ajuda em uma equipe de saúde. você percebe se há, assim, alguma, alguma dificuldade em falar em saúde mental, de dizer, eu estou muito testecido, e eu precisaria ir para um psicólogo, uma psicóloga, procurar um psiquiatra, e mesmo que não exista naquela unidade de saúde, e que precisa ir para um outro local, isso existe, você percebe essa dificuldade dos jovens, hoje, dizer, eu preciso de ajuda, do ponto de vista da minha saúde mental, você percebe isso? Sim, tem muitos jovens que não aceitam, não procuram, se fecham no seu próprio mundo, não existe essa cultura do jovem, ele diz para outro jovem que não tem conhecimento algum, normalmente, de chegar e dizer assim, vamos procurar uma ajuda, não tem isso, sabe? Quando eu percebo que um jovem, eu tento conversar, você tem que levar para alguém, mas, ah, vão pensar que eu estou louco, vão pensar que eu já tentei suicídio, já pensam que ir para um psicólogo, para um psiquiatra, é algo que já aconteceu ao extremo, não pensam como assim, terapia, porque eles se sintam bem com eles mesmos, sabe? Então, não existe essa cultura, o jovem, quando ele vem procurar um psicólogo, um psiquiatra, é porque os pais já tem que entender, dizer assim, você vai, você precisa, mas o jovem, ele chegar, olhar na espécie, eu preciso estar bem comigo mesma, eu preciso chegar para um psicólogo e conversar, para ele conversar comigo, abrir-me com uma pessoa diferente, pelo menos, não boa parte, não existe essa cultura. É interessante, porque é possível que isso seja muito reflexo da cultura adulta, onde os adultos também têm muita dificuldade de buscar ajuda no campo da saúde mental e é preciso mudar essa cultura, mudar essa perspectiva, que só quando você está se sentindo doente, doente do quê? Passando mal do quê? Que é necessário a gente até fazer prevenção, e que isso pode ser o acesso para isso pode ser mesmo em locais mais simples, mas que é possível que os profissionais desse local entrem em contato com outros profissionais, no que a gente chama hoje de rede, para que os adultos sejam melhor acompanhados e cuidados. A gente vai passar para um assunto que eu acho que você vai adorar, porque é muito, é universal e ele é o que move muito o mundo, que é o amor. Como é que fica o amor? Como é que fica o ficar? Como é que fica o chegar em pessoas, e curtir a vida amorosa para os adolescentes e jovens nessa época de pandemia? Qual é a experiência que você vê? Você percebe e não com os adolescentes com os quais você tem contato? O amor, principalmente para os jovens, é bem delicado quando você vai falar, principalmente para as meninas. Quando se fala em ficar, principalmente depois que a gente entrou em pandemia, a gente se vê que um jovem com o outro muitas vezes não tem essa delicadeza de cuidar com o sentimento dos outros. Ah, eu só quero ficar por ficar, mas o sentimento da outra pessoa, como é que está? Será que ela só quer ficar por ficar? Então, agora na pandemia, a gente quase não viu jovens saindo para ter esse contato físico, mas aí a gente escuta muito falar da ilusão, o mundo da ilusão que o outro fala, fala, e aí eu crio imaginações, eu saio criando ilusões que muitas vezes não existem, e de repente o outro chega e diz assim, eu não quero mais conversar contigo, tu não me agrada mais, e aí essa pessoa já muda totalmente o humor dela, já fica totalmente triste, esse adolescente, e é algo muito comum você ver entre jovens. Outro, pegar uma menina que está iludindo um menino ou o menino que está iludindo uma menina, então essa é uma prática muito comum de você ficar pensando, meu Deus, será que existe sentimento dentro dessa pessoa, será que eu devo me preocupar com o que eu falo para ela, e essas pessoas não se preocupam com o que o outro está achando em relação a estar se conversando, né, e aí se você for parar para olhar, você vê que é uma brincadeira, é brincar de amar, não existe o ato de dizer assim, eu estou gostando de uma pessoa, eu quero ser o complemento dela, não, eu só quero beijar porque ela beija bem, conversar, porque eu gosto de conversar com ela, mas eu não quero nada sério, e aí fica essa mente confusa desse adolescente, e mais na frente, se tem uma pessoa que realmente quer algo sério, ela se bloquear desses sentimentos de tantas coisas que essa pessoa já sofreu, né, de outras pessoas. É, ainda dentro desse bloco de falar sobre o amor, sobre relacionamentos, eu que sou a médica acolhedora de crianças transgêneras e de adolescentes LGBTQIA+, eu fico pensando como será que está acontecendo agora. Você tem contato com essas pessoas, esses adolescentes de um grupo que precisa tanto ser olhado com suas singularidades, suas necessidades peculiares, acima de tudo respeitados. Você lida com eles? Você tem contato com alguém desse grupo? Sim, inclusive, boa parte dos meus amigos são pessoas desse grupo que eu admiro, que eu luto a favor. As pessoas têm muito, principalmente adolescentes, têm a brincadeira que é viado. Aí eu olho e falo e digo assim, isso é um insulto. Há uma classe que deveria ser valorizada e que não deveria ser tratada dessa forma. E quando as pessoas falam, não pensam, ah, é só porque não se decidiu ainda, é só uma brincadeira. Não vê que isso realmente é o que a pessoa é, sabe? Se uma pessoa é do grupo, ela não escolhe o que ela é, ela já nasce dessa forma. Imagina uma pessoa, ela vai querer ser algo, que ela vai ser maltratada, que quando sai na rua corre risco de morrer, ninguém escolhe isso. você nasce assim. Acho muito interessante você colocar isso porque espero que dezenas e centenas de adultos ou adultes estejam nos... que tem a sua experiência e que sabe como conviver com diversidades. Agora, eu queria saber de você sobre a questão de futuro. Como eu falei sobre a resiliência, que é essa capacidade que a gente tem de se recriar, de enfrentar, de fazer acontecer. como é que fica nessa pandemia e daqui pra diante? Os adolescentes, você como adolescente, seus projetos, dos seus colegas, como é que vocês vislumbram o mundo daqui pra diante no sentido de vocês poderem ter seus projetos? Quando a gente fala muito em futuro, tem diversas áreas. A gente fala muito na área da arte. Na escola, a gente não tem essa cultura de valorizar a arte, o que o outro faz, além de matérias usadas em escola. E quando a gente fala em perspectiva de vida, a gente fala em um projeto futuro, a gente vê algo daqui a dez anos, eu vou estudar, eu vou parar hoje, vou ver todos os meus projetos, mesmo que eles acabem em ano, mas que eu tenha outros. O sonho, quando a gente sonha muito, a gente tem muitas metas a chegar e a cumprir. Então, a gente vê um futuro próspero, mas a gente precisa que confiem na gente. A gente sente muito essa falta de confiança, de que o jovem, ele pode sim decidir o que ele quer ser. Porque a gente vê que até hoje ainda tem uma grande influência dos pais em dizer assim, ah, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro. E o pai, o pai, a escola, muitas vezes, deixa de ver que esse adolescente, ele tem um artista diferente dentro de si. Ele tem algo que ele quer buscar dentro dele que não tem nada a ver com isso. E a gente vê que é tudo questão de história, questão de histórico, vem do mundo totalmente capitalista, que a gente tem que ser feito. O adolescente, hoje em dia, ele é preparado para a indústria de trabalho. Então, o capitalismo, ele pega muito forte em nós para que a gente se prepare, para que a gente saia do ensino médio e a gente já comece a trabalhar. Que a gente entre em uma faculdade porque a gente tem que fazer algo que é nos obrigado a isso em relação a profissões. A gente não vê hoje dizendo que eu quero ser um artista, eu quero ser um pintor, sabe? É muito criticado um adolescente que ele chega e fala que ele quer ser isso. Ah, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, que isso dá futuro. Se a artista não dá... não dá futuro. Então, a gente precisa ser escutado no que a gente tem de prazer de vida para a gente. Nossos pais já viveram, então a gente precisa viver isso. Mesmo que a gente quebre a cara, a gente precisa viver os nossos sonhos, por mais pequenos que eles pareçam ser para as outras pessoas, para quem está sonhando ser isso, é uma coisa enorme. E que se você disser assim, eu confio em você, em você procurar ser feliz, e não buscar ter dinheiro, a gente vai ver que jovens, eles vão mudar muito a perspectiva de vida. Quando a gente parar de pensar e dizer assim, você tem que procurar ser uma profissão para lhe dar dinheiro. Não, você tem que procurar uma profissão que lhe faz feliz, que lhe faz ser um bom adulto, um bom profissional onde você está, independente do dinheiro que você está ganhando. Então, é isso que a gente precisa escutar de pessoas que a gente convive. Eu confio em você porque eu sei que você acha que é bom para a sua vida. Independente da idade, a gente tem a consciência do que é certo e o que é errado e o que nos faz bem e o que nos faz mal. Porque o que faz bem para mim pode não fazer bem para outra pessoa. Mas eu estou me sentindo bem com isso. Então, eu tenho que buscar isso dentro de mim. Porque se eu estou bem comigo, eu vou estar bem com outras pessoas. Eu vou responder esse serviço. Então, quando eu transmito esse bem-estar comigo mesmo, tudo que está ao meu redor vai estar bem. Eu vou trabalhar bem. Eu vou ser um bom profissional. Espero que você esteja me escutando. Eu não estou me vendo na tela, mas aí eu vou continuar. Está certo? Você falou de uma coisa muito importante, os sonhos, os projetos, os seus, queridos adolescentes. que adultos precisam ouvir os adolescentes e acreditar nesses sonhos. Eu sei que você tem um sonho muito especial que você pode ou não querer falar para a gente e também dizer como é que nós adultos podemos ajudar os adolescentes a encontrar e realizar esses sonhos. Na minha parte, eu quero ser médica. E aí, quando eu anunciei, eu disse assim, não, minha gente, eu quero prestar vestibular para a medicina, muitas pessoas abordaram de uma forma muito mal. Ah, você só pensa em dinheiro, você só pensa em quanto você vai receber e tudo mais. E eu falei assim, não, é isso que um jovem escuta quando ele diz que vai fazer uma profissão, ele quer uma profissão. ou você vai receber que você vai fazer porque você ama e você vai ser julgado porque você vai fazer porque você ama e vai ganhar pouco ou porque você quer uma profissão que você vai ganhar bem e aí vão dizer que você só quer buscar o dinheiro. E não é isso, sabe? O jovem, ele está se encontrando, o jovem de hoje, ele se procura mais em saber o que ele quer. Então, quando eu me trabalhei muito, fui fazer cordel, fui pintar, fui cantar, eu nem tenho esse dom, né? Mas fui fazer coisas com que eu disse que me desse prazer em fazer, sabe? E é isso que o jovem está procurando hoje em dia. É por isso a importância de ter uma escola que ela aborde a cultura, que ela abra a cabeça dos jovens para procurar o mercado de trabalho de uma forma ampla de conhecimento. e quando eu passei a ver cirurgias, coisas assim, eu falei, meu Deus, isso é fascinante, isso é incrível. É isso que eu quero, porque eu acho incrível, né? Ver que se você ajudar um paciente com uma simples consulta e essa pessoa sai com um sorriso, isso muda pra mim, eu acho, pra mim, um sorriso, um bom dia, uma boa noite, fique bem, faz a diferença. E onde foi que eu encontrei isso? Eu encontrei isso pra mim na medicina, de tentar ser o herói de uma criança, de um adulto que precisa ser olhado de uma forma diferente, de um idoso que precisa ser olhado de uma forma diferente com mais cuidado. Então, quando a gente fala isso, eu tenho amigos que dizem assim, eu sinto falta de ir na escola, eu ter aula de cultura, de conhecer outras coisas, da dança, de poder colocar um talento que talvez eu tenha e que eu posso chegar muito na frente e ser feliz, mas como as escolas elas só preparam a gente pra trabalhar como em uma indústria, como se a gente fosse os pioneiros da indústria, não prepara a gente pra arte, então a gente só tá acostumado a ver pessoas querendo ser médicos, advogados, engenheiros, e aí quando a gente tem jovens que não se encaixam nesse patamar, aí a gente vê jovens que olham e falam assim, eu nada, eu vou fazer só um cursinho, trabalhar, ser vendedor, sabe? Eles perdem essa perspectiva de vida porque a sociedade impõe muito peso e esquece que a gente tem que ser cobrado de uma forma mais leve com que a gente possa retribuir da mesma forma. Duda, o que você tá dizendo é de uma importância tão grande que eu gostaria de lhe dar um retorno. Eu sou médica e eu sei que a minha profissão é muito glamorizada e que as pessoas acham que a gente ganha muito. De fato, vai depender muito do que você pretende dentro da medicina. A medicina, quando ela é feita com amor, ela não prevê ganhar muito dinheiro. Isso pode ser uma consequência. Depende muito da forma como o médico atua. E a gente sabe hoje que a medicina humanizada talvez ela fique atrás em termos financeiros, mas que contribui imensamente para a humanidade e que também dá um retorno satisfatório muito grande. Nós estamos em plena era da tecnologia, da comunicação. A medicina tecnológica é importantíssima, salva e vai salvar muitas pessoas. porém, mesmo atrás e com um robô do lado, o médico não pode perder essa humanização que eu percebo em você. E você vai poder levar esse sorriso que você fala para alguém, seja o idoso, a criança, que você precisa de fato ir atrás do seu sonho e ele vai ser realidade. E você, com certeza, vai mudar a vida de muitas pessoas porque o sorriso pode mudar. Podia, pelo menos, a esperança de alguém. e falando nisso em projetos em futuro, aí eu gostaria de saber o que é que você gostaria de indagar para os adultos que estão aqui, não somente eu, mas os adultos que estão, toda a equipe que está aqui em atenção a você, prestando atenção, aprendendo com você. O que é que você gostaria de saber de nós para que a gente também possa dar um retorno e a gente pensar, refletir em novas possibilidades, novos recortes, novas formas de atuar, de abrir caminho para o jovem, esteja ele numa metrópole ou esteja ele numa cidade muito simples. Eu acho que a gente nos questiona mais diante dos adultos o fato de muitas pessoas acharem que nós não temos conhecimento suficiente para falarmos sobre determinado assunto. e quando a senhora me pergunta o que é que eu tenho a questionar a vocês, eu primeiro tenho que parabenizar vocês que estão aqui nesta palestra por esquecer que não só somos apenas adolescentes, mas que temos uma mente brilhante dentro da nossa cabeça e que temos capacidade igual a qualquer outra pessoa, independente da idade. e aí eu questiono não só vocês, mas o sistema em que estamos inclusos que escutem mais o jovem porque eu acho que se vocês escutassem a nossa perspectiva de vida, o que temos a colocar diante da sociedade, a forma que queremos aprender as coisas dentro da escola, eu acho que vocês teriam jovens mais preparados para a vida, jovens com uma mentalidade melhor, porque o jovem hoje ele entra em depressão muitas vezes por ele não ser escutado da maneira que ele queria, e ele precisa ser escutado de uma forma diferente, com um cuidado diferente, porque cada mente é um mundo, e ele precisa que o mundo dele seja colocado para fora, e que vocês possam fazer isso cada vez mais, então, o meu único pedido para vocês adultos é que vocês passem a nos escutar de uma forma sábia, além de pensar que nós somos meros adolescentes sem conhecimento, sabe? Eu acho que não só eu, mas todos os adolescentes, eles só querem ser escutados, e botar a união deles dentro da sociedade, é o maior pedido de todos os adolescentes. Eu gostaria de passar um registro de Simone Matias que diz, parabéns, Duda, você é um exemplo para a sua galera, siga multiplicando tudo isso. Olá, olá, gente, olá, Duda, Dutinha. Olá, bom dia. Em relação à pergunta que você sentiu anterior, dizendo que há pouca visibilidade do adolescente dentro da proposta da atenção básica, acho que tem alguns espaços que vale a pena a gente reforçar e frisar, que tem essa participação do adolescente nessa proposta de saúde, que é o próprio realmente programa, o programa de saúde da escola. Então, nós temos vários municípios aqui no estado de Pernambuco que apresentam diversas experiências exitosas desse trabalho, itinerante com esses jovens. Os jovens, eles participando da programação de saúde, da própria unidade de saúde, obviamente, que faz esse processo de organização, de gerenciamento, onde esses adolescentes, eles procuram, a gente dá esse espaço para que essa temática fique o mais aberta possível, mais transversal, mais capilarizada possível, para que esse adolescente, ele se sinta promotor do cuidado, e do processo do cuidado, onde esse adolescente, ele consiga desenvolver a sua potencialidade de voz, que tem, como temos como um grande exemplo, aí, a Eduarda, que tem uma fala bem importante, trouxe para a gente uma fala bem importante, mas eu acho que vale a pena também a gente dialogar nesses espaços que já vem sendo operacionalizado. a fala desse adolescente, não só na saúde pública, mas em espaços a nível também de unidade básica de saúde, obviamente, itinerante à questão do programa Saúde da Escola. Então, nós temos alguns trabalhos que vale a pena ser frisados, né, algumas experiências exitosas apresentadas, até mesmo pelos 184 municípios daqui do estado de Pernambuco, então, vem dialogando, vem trabalhando isso, inclusive esses adolescentes, seja do EJA, seja do ensino médio, já vem operacionalizando, inclusive trabalhando, os 12 eixos do programa Saúde da Escola, né, então, tudo que foi falado da questão, das questões sexuais, direitos humanos, de violência, cultura de paz, já consegue ser desenvolvido um pouco nessas questões. Então, acho que vale a pena a gente frisar, e contar também realmente como um acesso importante dessa fala, desse diálogo que esse adolescente tem nesses espaços, tá? Obrigado. Duda, tem uma pergunta aqui do público que diz assim, bom dia, Duda, como é que você percebe no dia a dia dos adolescentes negros e indígenas, caso você conheça algum, os impactos do racismo, principalmente no espaço da escola, mas também em outros espaços. O que você poderia citar, o que você poderia falar sobre isso? A questão agora seria o racismo e o preconceito. é algo muito delicado, né? Para mim, toca muito falar sobre o certificado. que foi algo até hoje e que é muito impactante na vida de um adolescente e de uma criança negra. Eu falo, quando dou palestra, eu falo muito que um jovem, ele chega a 18 anos, um jovem negro, ele está comemorando, porque se uma criança é negra, está brincando na rua, está correndo, é que ela fez um assalto e aí a polícia vai e pega ela porque acha que ela infringiu alguma coisa. então, a perspectiva do jovem negro hoje, quando ele sai na rua principalmente, é de sobreviver. O jovem negro, quando ele sai na rua, tenta voltar vivo para casa, principalmente nas grandes cidades, que isso é bem mais complicado. E na escola, isso é uma cultura que vem de vários e vários anos e que eu digo porque a gente não estuda a cultura negra como ela se deve ser estudada dentro da escola. Porque se a gente tivesse esse conhecimento, se a gente soubesse os valores da cultura negra que eles nos deixavam, as pessoas teriam uma mentalidade totalmente diferente dentro dessas pessoas. Que não é porque você é negro que você é bandido. Sabe? Que você... Não é porque uma mulher negra que ela está estudando quando ela terminar a escola ela vai ter que ser faxinha. Ela é obrigada a ser faxinha. pessoas negras. Não. Isso é de uma cultura. Então, tudo que a gente tem hoje diante do racismo, não só das pessoas negras, mas também pelas pessoas indígenas, das coisas que eles sofrem, é de uma cultura. Sabe? Então, a gente está acostumado com essa cultura de chegar e dizer que o seu cabelo é cacheado, ele é cabelo ruim. Então, cabe a diversidade, sabe? De você chegar e dizer assim, não existe cabelo ruim. Existem tipos de cabelo diferentes. Sabe? E os pais não ensinam isso às crianças. Ela vai crescendo e vai dizer, ah, teu cabelo é de tuinho. E como é que essa criança vai se defender de um ato desse? Sabe? E as crianças, elas precisam aprender. Mas aí, para a gente poder aprender essa cultura de que é normal ter uma pessoa negra e a maior, a gente tem a maior quantidade de pessoas negras no Brasil. É uma porcentagem muito grande e a gente vê que é um preconceito maior ainda. Então, a gente precisa se politizar começando dos adultos e ensinando essas crianças. Essa política de a pele dela só porque é mais escura não significa que ela tem já um futuro destinado à faxineira, à balconista, que ela também pode, que eles também podem ser outra coisa. Se um, você vê um negro de terno, ele não pode ser um, 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 ele não pode ser um advogado. Ele tem que ser segurança. Um negro de terno, ele é dito como um segurança. Ele nunca vai ser visto como um advogado, uma pessoa que está no poder. As pessoas não enxergam pessoas negras no poder da sociedade. É muito difícil isso. Por que? Por que será que a gente só enxerga um médico branco? se a gente fala em príncipe encantado porque a gente só fala em príncipe encantado branco, né? Se a gente fala em princesa porque a gente, dentro dos filmes, dentro das coisas, a gente quase não vê uma princesa negra, a gente só vê princesa branca dos olhos claros, sabe? Essa cultura que já está imposta na sociedade e que a gente precisa mudar isso. então é algo que se vem desde os primórdios que essa cultura já está implantada. O racismo hoje, ele é um crime, é um crime, mas ele também vira uma cultura, né? E desde criança você sofrer. Duda, eu espero que esse banho de cidadania e de humanização que você vem falar para os adultos que ainda estão no pré e que eles não têm conceito do que é vida igualitária, do que é uma vida com significados por igual e que é preciso lutar pelos corpos que estão sendo acuados que estão sendo retalhados, pelos projetos que estão sendo impedidos por conta. E uma questão de pigmento na pele é um pigmento, só que vem toda uma história junto com isso. E você nos dá um banho de cidadania. A coordenação está à sua disposição, à disposição do grupo que está no ICGD trabalhando a construção dessa política, né? E dizer que particularmente que eu estou muito emocionada com a sua fala, com a sua posição na sociedade. Parabéns, né? E que você possa reverberar para os adolescentes que com quem você convive essa força, essa energia, essa garra, né? E esse desejo de lutar e mudar o mundo. Tá, Duda? Um beijo grande para você, Lívia. Mais alguém que queira se colocar? Lá no Lívia, falei o sim! Com certeza! Maravilhoso! De máscara sem máscara, é sempre maravilhoso! Minha companheira de luta, parabéns por esse momento, você está compartilhando com a gente. Duda maravilhosa, assim, a gente está falando aqui que no tempo que eu era jovem, meu Deus, eu não tenho nem metade do que você tem, está até o Henrique falando isso aqui agora. E assim, gratidão, né? Eu acho que é a palavra que rege o nosso dia de hoje, no sentido de ser grato à existência, no sentido de ser grato à construção, para o futuro. Porque eu acho que a juventude, ela marca um momento de perspectiva para o futuro e também uma negação de futuro quando a gente não intersecciona outras questões, como entender a subjetividade e a singularidade de cada indivíduo, essa pessoa negra, LGBT, com deficiência, periférica, esse lugar da interiorização dos nossos corpos e que vai, muitas vezes, se somando, se interseccionalizando e fazendo com que a dificuldade aumente. Então, eu acho que você traz um caráter muito positivo, você é uma jovem negra, uma jovem de um município que está mais distante da capital, mas que traz, na sua fala, a verdade da existência da juventude. Eu acho que nós, como profissionais de saúde, precisamos, sim, da vez em volta da população jovem, no sentido de entender que cada momento histórico é um momento histórico e que a gente aprende também nessa somatória. Eu queria parabenizar aqui você pela sua coragem de estar colocando a sua cara preta linda aqui nessa tela, dizer que sua fala foi um bálsamo e também um incentivo a gente a construir novas perspectivas. queria aqui agradecer também a Solange, agradecer a Martinha, a Michele, a Jerusa, a Henrique, a Amanda, que é residente também de saúde mental, e todos que compuseram esse grupo de trabalho e que eu quero dizer que nós, na Secretaria de Saúde, estamos fazendo um momento histórico, né? Então, e Betinha com a gente aqui nesse processo também, que eu acho que nunca na história desse país, nunca na história da Secretaria a gente sentou para construir uma política pautada na voz da juventude, né? Eu acho que esse é um primeiro momento, a gente ainda tem muitos passos a dar e eu acho que o caminho é esse, né? Ouvindo a parte que importa nesse processo e a parte que sente. Assim como a gente diz que ninguém falará pelas mulheres, ninguém falará pelos negros e nem pelos LGBTs sem ser eles, a mesma coisa é com a juventude. A juventude precisa ter a sua fala garantida e escutada. E aí a gente quer sim escutar vocês e a gente quer sim que as verdades de vocês sejam pautadas para um plano, para uma política e para uma continuidade de cuidado e acolhimento. Porque eu acho que é esse o nosso papel, né? Construir caminhos de cuidado e acolhimento que respeite a singularidade e que, em prática, sim, a equidade em saúde. Então, seja bem-vindo à futura médica, né? Eu acho que a gente precisa de médicas negras, médicas que entendam o lugar do interior, as dificuldades da juventude negra, da juventude periférica, porque eu acho que o que falta é isso, é a vivência da prática para a vida real. Beijo, estamos juntos. que a gente tem que falar. É, veja só, a gente tem que falar terminando, a gente tem que falar a gente tem que falar a gente tem que falar domingo. Só um instantinho, Betinha, que Marta quer falar, Martinha. Por não, eu me lembro, você é linda, maravilhosa, sou apaixonada por você, você consegue ser guerreira, forte e doce ao mesmo tempo. eu acho que você conseguiu representar a população de adolescentes do estado de Pernambuco com muita grandeza, com muita habilidade, né? Queria agradecer também a Betinha, nossa parceira de trabalho, dizer que estou muito feliz com esse momento, esse momento histórico, na verdade. Eu acho que desde que eu assumi essa pasta na secretaria, que eu tenho conversado, eu digo, gente, a gente precisa ouvir o adolescente, né? Eu acho que a gente tem que fazer valer a voz do adolescente, e você fez isso, né? Com muita, com muita sabedoria. Betinha, nossa parceira, de, assim, que eu sei que vai nos ajudar a construir uma política efetiva para a população adolescente, né? Então, eu acho que, a partir de agora, nós só temos a crescer nessas propostas, nesse planejamento de ações para a população adolescente, rever essa questão na atenção primária, a saúde, o que é que a Secretaria de Saúde pode fazer para fortalecer as equipes de atenção primária, porque a atenção primária é a porta de entrada da população na saúde, né? E agradecer a cada companheiro e companheira minha aqui, do dada secretaria, né? Que está, que vestiu a camisa e que está com a gente para realmente fazer acontecer. Agradecer a Henrique, a Geruda, a Amanda, Michelle, Luiz, Solange, que é a coordenadora estadual de saúde adolescente, e que, bravamente, está fazendo acontecer esse momento aqui hoje, né? Então, a minha palavra realmente é gratidão sem tirar a emoção, né? Eu vou... Eu vou falar... Bah, Beti, Michelle, depois eu vou fazer uma observaçãozinha só em relação a alguns adolescentes jovens que não puderam participar só essa fala rapidinha. Juliana já está nos olhando, gente, e ter um roubido de falar. Não, não, eu quero falar a minha fala também. Quero parabenizar a Maria Eduarda. Rapidinho, eu só queria se parabenizar assim como todo mundo já fez, né, Duda? Dizer que eu estou descontemplada na fala de Luiz Valério também e trazer a importância da sua reflexão quando você trata a questão da saúde mental para o adolescente, sabe? E aí você traz exatamente o que a gente vem tentando desconstruir com relação ao olhar para o adolescente. O adolescente ele não deve e não pode contar com a rede de apoio só quando a questão fisiológica, biológica aparece para ele como adoecimento. Esse adoecimento da alma, esse adoecimento mental, ele está presente em todo o processo do adolescente. E aí, disso que a gente precisa cuidar, a gente precisa entender a diferença do tamponamento dos comportamentos que hoje é o que aparece na nossa adolescência. E aí, se medita para tudo. E aí, hoje a gente medica os comportamentos humanos, não é? E aí, é disso que a gente está aqui falando. Então, assim, entender e ver que isso é uma forma de funcionamento e que ela precisa, sim, ser validada e ser repensada enquanto saúde pública também, né? E aí, eu fico muito agradecida porque você traz essa contextualização que é algo que a gente vem discutindo dentro da saúde mental enquanto juvenil estadual. Eu quero que parabenize o Betinha mais uma vez pela parceria e pela fofa como você conduziu esse momento aqui hoje. Bom, como a gente já está... Só um instantinho, Betinha, que eu queria colocar em relação ao card que aconteceu de enviar outra jovem, né? Ela não conversou, mas eu imagino o seguinte, durante esse processo que a gente combinou, a gente planejou essa web, alguns adolescentes e jovens se engajaram. Só que o que a gente falou o tempo todo foi em oportunidades maravilhosas que não dava para você, de repente, né? Estartar esse processo para estar aqui. Mas eu sei que a gente pode contar com ele, sim, e é eternamente grata à Bia que não esteve aqui e a alguns outros que não participaram. E eles já estavam sempre com a gente, né? Então, assim, agradecer ao pessoal da educação, da linguagem, tradução de livros, também. Foi um trabalho árduo para a gente conseguir, né, Juliana? Para a gente chegar a conciliar, mas eu sabia que ia ser bem sucedido. Tem os estresses que fazem parte, eu estou fazendo aqui hoje de manhã. nem tudo é só lavanda, é só floral de lavanda, nem é escuí, né? Faz parte, a gente iniciava alguns estresses, assim, mas eu sabia que ia ser bem sucedido. E eu conto, sim, com esses adolescentes e jovens maravilhosos, né? Que a gente já cheia de orgulho. Vamos conhecer as cachoeiras de bonito, né, Nuda? A gente já combinou. Não é? Então, várias oportunidades, você ganhou hoje mais visibilidade que eu já sei que você tem pelo grupo que eu faço parte do Conselho de Criança e Adolescente. Enfim, então, agradecer a educação para os intérpretes que não participaram, mas eles fizeram o maior esforço. Ao pessoal da Telesaúde, então, a gratidão a todos. A fala dos nossos colegas maravilhosas, é que a gente tinha orgulho, a filha fica emocionada, então, é isso. Pronto, Betinha, você pode fechar? Isso, eu quero fazer a palma. Eu quero fazer a palma. Juliana também. Eu quero fazer a palma para a gente. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada, foi um prazer participar. Antes que Juliana faça o encerramento, eu preciso... Juliana, dá licença. Antes que você tenha o espaço de encerramento, eu preciso agradecer a toda a equipe que está aqui comigo, a esse espaço histórico, esse momento histórico, e você me faz lembrar muito, Duda, o título do filme, que é Nasce uma Estrela. Só que a estrela já estava nascida, ela agora tem mais visibilidade, a luz está aí para todo mundo que pode assistir e vai se multiplicar em quem não pode mais contar e relatar que existe essa estrela. E espere para os convites, que eu acho que vão chover. Parabéns, seja feliz, minha futura colega. Bom dia a todos. Juliana, com você a palavra final. Então, pessoal, meu nome é Juliana, não consegui no início apresentar mais, desde então, eu estou aqui em homenagem ao núcleo da Telesaúde, da Secretaria Estadual de Pernambuco. Temos o prazer, a honra, de Maria Eduarda, Betinha Fernandes, toda a equipe que estão participando aqui, Marta, Luiz e Valério, entre os demais, e realmente, Duda, e aí o que é? Eu tenho um meio que for, ela que caiu. Eu tenho Ju. Juliana, nós não estamos me ouvindo. Estamos me ouvindo, Ju. Eu sei o que é isso, estou sofrendo muito com a internet. Ah, mas também eu não vou ligar a câmera. Eu não vou ligar a câmera não, tá? Eu só fui no pesado. Então, não sei se vocês ouviram, mas eu estou aqui representando o núcleo da Pela Educação, da Secretaria Estadual de Pernambuco, tá? Tenho uma honra e um prazer de agradecer a participação de todos, tantos participantes desde o palestrante, desde o Bruno, aqui também, técnico que estava com a gente, nós auxiliando, a Marta, Luiz Valério, os demais, a Solange, e tenho também, Duda, elogios para você. Você realmente é uma menina diferencial, incrível, linda, madura, viu? Eu espero que, de fato, a gente possa ter outras webs de palestra voltado para ouvir, sim, sempre os adolescentes. A gente tem muito o que aprender um com o outro. sempre a gente cresce com isso e são gerações, gerações diferentes que a gente vai aprendendo. Eu acho muito importante. De fato, essa web também vem informar que ela é gravada e depois de dois dias ela vai estar sendo transmitida pelo canal do YouTube. Então, a gente vai poder fazer uma propagação maior dessa divulgação Duda sua de despertar, talvez, em outros adolescentes a forma de vir, de falar, de pronunciar. E a doutora Betinha também foi excelente, viu? Sua colocação, moderação maravilhosa. E também venho aqui comunicar que os participantes eu deixei no chat um link para vocês gerar o seu certificado. O seu certificado, especialmente Duda e de doutora Betinha, eu vou enviar pessoalmente para o e-mail de vocês. Então, finalizando, tá? Que agradeço muito, realmente, de fato. Gratidão é a palavra que mais se encaixa no momento. E parabéns, continue assim, firme e forte. Nunca deixe ninguém abalar você, viu? Porque você realmente está sendo uma luz, entendeu? E espero que você continue iluminando as vidas e, principalmente, a sua vida seja muito abençoada, que, de fato, eu tenho certeza que sempre será. Viu? Beijão. Tchau. Obrigada a todos. Foi um prazer imenso. Eu quase choro, né, que vocês falaram sobre mim. A gratidão eu acho que é a palavra que está me expandindo assim, né? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite, por me escutarem. E vocês vão fazer a diferença na vida de muitos adolescentes que precisam ser escutados. Então, minha palavra hoje é gratidão e parabéns por tudo que vocês vêm fazendo. Muito obrigada por tudo. Tudo! Beijo! Tchau, Bacinha! 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 Tchau, Bacinha!